Os registros no celular da Shirley mostram o quanto os bichinhos eram amados. Essa é a Valentina. Esse é meu cachorrinho menininho. Esta aqui é minha crista chinesa, que chama Gabi, minha linda. Aqui é minha veinha, que chama Pink. E essa aqui, a pretinha. Eram cinco cachorrinhos, todos bem cuidados. Viviam aqui na casa dela, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Era domingo, ali por volta das duas da tarde. Provavelmente, o pessoal entrou ali por aquele portão da casa vizinha. Essa casa aqui atrás, ela estava desocupada. Não tinha ninguém morando. É bem provável que os homens entraram por ali. Aqui tem uma falha no muro, um pedaço quebrado. Então, é bem provável que eles passaram por aqui, até aqui um mato. E aí, a gente consegue ver aqui, ó, o pedaço que sobrou da grade. Provavelmente, eles quebraram aqui, conseguiram fazer a abertura da grade. Abriram, como eu vou fazer aqui agora. Ficou a parte... Abriram por aqui, ó. E aí, passaram pro lado de dentro. Aqui, a gente consegue ver até onde eram as caminhas dos cachorros. Eram cinco cães. Ali na parte de trás, vou pedir pro Sérgio Márcio mostrar, ficavam dois deles. Lá no varal, tá até a caminha de um deles. E aí, muito rapidamente, ninguém tava aqui na casa, na casa vizinha também ninguém. Eles conseguiram levar os cinco cãezinhos. Shirley, eram animais de raças diferentes, né? Quais raças tinham aqui? Era cão de crista, era um Linhasa Apso. Cão de crista, Linhasa Apso. É, Shih Tzu Mini. Um Mini Shih Tzu. Uma cofapinha de 15 anos. A cofap, na verdade, chama-se Bacê, a raça, né? Aquele cão salsichinha, longozinho. Que cor que era ele? Era marrom. Era ele ou ela? Ela. Ela. 15 anos já. Até doentinha ela. Tava no fim da vida já. Eu fui no médico, dois anos atrás, ele falou assim, pode levar ela pra casa, que ela não tem cura, mas não vai morrer. Aí eu cuidei dela, ela tá viva até hoje. Tava, né? Não sei agora. Precisava de cuidado todo dia. E um vira latinha também. E um vira latinha preta, grandinha assim. Desse tamanzinho, preta. E esses cãezinhos eram alegria aqui da casa? Como é que foi no dia? Você saiu que hora, que hora você chegou? Foi assim, o meu irmão que tava aqui, né? Ele ficou aqui até meio dia. Aí eu tava trabalhando, né? Na feira com ele. Aí eu cheguei aqui, eram as nove horas da noite, pra ver se eles dão mais comida pra eles. Cheguei aqui e não tinha mais nada. Aí eu olhei aqui, nada mais. Vocês saíram, foram pra feira? Aham. Aí meu irmão tava aqui. Quando chegou aqui, veio colocar comida pros bichinhos? Não tinha mais nenhum aqui? Nenhum. Qual que foi a reação de vocês, não? Eu fiquei triste, né? Tô triste até hoje. Só queria ir de volta, né? Vocês tentaram prestar queixa? Prestei queixa até aqui. Você prestou queixa? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você foi na delegacia? Fui. E aí? Aí eu fiz essa queixa aí, eu fui dois dias lá. Aí eles... Aí não... Até agora nada, né? Até agora nada. É. E aí tem câmeras aqui na rua? Tem uma câmera ali que eu fui na mulher. Na vizinha. Na vizinha. Aí cheguei lá, ela mostrou. Aí eu vi jogando um cachorrinho. Pela grade, que essa Cão de Cristo joga, a vizinha joga nela. Pela imagem mostra o pessoal passando um dos cachorros. Aí pulou, joga lá na rua. Aí depois a câmera ficou preta. Aí eu tampar a câmera. Eles tamparam a câmera. Viram que tinha o registro lá e tamparam pra terminar o serviço. Tamparam. E aí o que aconteceu com essa imagem? Ela falou que limpou, né? Ela mandou o homem lá arrumar a câmera e apagou essa imagem. E aí acabou formatando e sumiu. Sumiu. Então hoje não tem nenhuma imagem desse pessoal tirando aqui? Não. Você tem alguma suspeita? Acha que pode ter sido algo encomendado? Eu acho que foi. Por causa do chitsu, talvez? Talvez. Meus cachorros tudo nunca teve filhote, né? Porque eu não deixava. A única que teve é a mais velhinha. Mas os outros eu não deixei mais não. Porque eu queria só pra companhia mesmo, né? Quem encontrou meus cachorros me devolva. Porque eu preciso deles, né? Cuidar deles.